Iniciativa, experiência e transformação. Jovens de todo o Brasil estão organizados, conectados e trabalhando por mudanças. Conheça agora esta galera. Eu sou o Dudo de Morragudo, sou coordenador do Enraizados. Eu sou o Átomo MC do Grupo Uçal. Eu sou a Elid, auxiliar administrativo. Leal da 13, Enraizado até o fim. Cal, fator Baixada. Dumont, coordenador do Movimento Enraizado. Sou Helen, eu sou a atriz do Movimento Enraizado. Sou Eliel, trabalho no apoio operacional. Sou Eric, militante do Enraizado. Pela minha infância, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu tinha uma autoestima muito baixa. E com mais ou menos 14 anos, eu conheci o rap. Aí, através do rap, eu comecei a ouvir tudo aquilo que eu queria dizer. E a partir daí, eu comecei a escrever. Chegou um momento que eu queria conhecer mais pessoas que faziam aquilo também. Aí, eu comprei uma revista de hip hop especializada. E mandei três cartas dizendo que eu fazia parte de um movimento chamado Enraizado, que era do Rio de Janeiro, que, na verdade, isso existia na minha cabeça. O de menor de São Paulo, o Cassiano Pedra da Paraíba e a galera do Piauí começavam a pegar a carta que eu mandava, o meu endereço, e compartilhava com outras pessoas. Então, começou a chegar mais cartas, e eu respondia mais cartas. Então, a partir daí, começou a nascer o que é o movimento Enraizado. Já sei, cê vai dizer que a vida é só problema. Que os manos da favela sobrevivem com os esquema. Que os verme tá na pista só pra te sufocar. Que as perversas desatina quem não quer negligenciar. O portão aqui fica aberto direto. Então, sexta-feira, rola um evento de rap. A galera que não tá querendo curtir funk, a galera que não tá querendo curtir pagode, a galera que gosta de rap, encontra aqui uma saída. Então, ele entra igual todo mundo começou, ele entra pela arte. E, a partir daí, a gente começa a fazer a molecada começar a questionar, entendeu? Não aceitar tudo do jeito que é. A gente vai plantando a sementinha do Enraizado no peito dele. A opolição de 88 foi pra enganar mané O livro de história não conta, mas a gente sabe qual é Esconde o rosto, pois estamos sendo procurados Antigamente em Black Panther, mas hoje em Raizá A gente tá gravando um disco de rap agora Pra exigir direitos através do rap, entendeu? Porque a gente chegou à conclusão que a Constituição Brasileira Ela não foi feita pra que o cidadão comum entendesse. Ela é feita pra jurista. Então, a gente tem por obrigação desmistificar tudo aquilo ali Através do rap, através dos nossos documentários, né? Que se trabalha com audiovisual. Então, o Enraizado é uma mistura disso tudo. A gente só conseguiu isso aqui porque a gente ganhou o Prêmio Cultura Viva em novembro de 2007. Então, a gente pegou 30 mil reais e investiu aqui dentro. Então, hoje a gente tem biblioteca, tem estúdio, tem uma lojinha de hip hop Hoje a gente tem oficina de rap, de DJ, de jornalismo e de cinema O cara começou a fazer rap hoje Aí ele fala Pô, cara, eu comecei a fazer rap hoje, tal, tal Eu queria um espaço no Portal Enraizado Que tá com 600 mil acessos por mês Aí tem lá entrevista hoje com o GOG Que, pô, um puta cantor de rap No outro dia, tá o cara que tá começando, sacou? Então, assim, a contribuição é essa Igualar todo mundo, todo mundo é muito igual O fundamento mesmo, o fundamental, acho que é isso É igualar, entendeu? Você dá atenção pra galera Que é isso que a galera procura Um bom rapaz popular, cria da baixada Comum ao olhar de quem passa pela quebrada Grudado no Walkman, ouvindo o Method Man Mixando a caixa e o bumbum com o barulho do trem Juventudes e relações raciais Estes temas mobilizaram milhares de jovens em todo o Brasil Na Conferência Nacional de Juventudes Conheça mais este debate Tchau, tchau 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 Tchau